Jogo das frases, todos jogam terminando o bloco. Vamos tentar resolver essa frase. Gafes de quinta numa viagem ao Japão. Pois não? Garçom, meu peixe tá cru. Onde é que é a muralha? Não, licença, eu falei com o senhor agora há pouco? Não, não, foi com o senhor. Ai, caralho. Impressionante, aqui não tem mulher, né? Ah, tem? Não, não. Você, para esse chão, pega a yakishoba, pega a yakishoba com o macarão e o frango. Quando tá pronto o macarão na mesa, você pegou os pauzinhos. Ah, vai comer com o pauzinho! Mas com o que que eu vou comer? Hashi. Saúde. Não, eu quero saber com... Eu quero pegar minha poupa daqui a pouco, senhoras e senhores, eu saio daí. Uh! 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 Abre o olho, meu irmão! Por favor, uma coca e uma dose de kimono? Nesse calor, só sudoku! Nagiro! Olha só! Tchau! Vá! Tchau! Tchau!